Parabéns, Samu Catatou! DJ Samu Catatou, um grande beijo da Marília Mendonça. Obrigada pelo carinho, sempre. Muitas felicidades, viu? Aê, o Samu Catatou, trabalha para o Brasil, para o mundo, porque quem sabe faz ao vivo. Beijo! Já te devolveu minhas roupas, já me afigou nossas fotos. Deve ter outra pessoa, aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outra boca, depois que termina, é fácil demais. Pareces por fazer, todo mundo faz, mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e votar, pra tentar tirar minha paz. Muda telefone que cidade vai, mas esqueça-me se for capaz. Esquece aí, serão bichão! Nunca esquecerão, nunca! Ninguém sabe nunca, arrebenta, garoto. Aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outra boca, depois que termina, é fácil demais. Fazer outra boca, depois que termina, é fácil demais. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e buscar, pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade vai, mas esqueça-me se for capaz. Esqueça-me se for capaz. Esqueça-me se for capaz.